Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Cavado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Para namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso não estrava Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Cavado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Para namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso não estrava Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vai, vai, vai Te buscar Saudade vai, vai, vai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É loucura demais, loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais, loucura demais Esse amor que me faz viver pra me amar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais E as loucuras que eu fizer Não vou pra trás Eu tenho um coração Pequeno pro amor que eu posso dar Por amor Por amor Me deixe de cantar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais É loucura demais, loucura demais Esse amor que me faz Esse amor que me faz viver pra me amar É loucura demais, loucura demais É loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, chore, sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, chore, sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Imaginar Da minha vida A minha vida Eu queria ver você no meu caminho Eu queria ver você no meu caminho Acordar Acordar, sentir que não estou sozinho Sozinho Neste quarto Inventar Inventar um paraíso Para nós dois E falar E falar do sonho Para viver a vida E falar do sonho E falar do sonho Ah, dessa verdade O que ficou depois Do nosso amor Amor Apesar do seu silêncio Quero é o sentimento Quero é o sentimento Que louca Libertar Que louca Quando o sol amanhecer Quero é o sentimento E falar do sonho Enche a vontade Que me diga Quero estar Na sua vida Caminhar O meu caminho Amor Apesar Que louca Que louca Que louca Que louca Conta pra ela como é que eu estou Distante dela já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Eu não tô legal que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai, conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Descobre, dependendo da resposta dela Vai, vai, vem correndo dizer Pois eu sou detendo pela resposta dela Pela pra mim Conta pra ela que o problema é sério Até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai, conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que eu sou defendendo que estou defendendo da resposta dela Vai, vai, conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo que estou defendendo da resposta dela Vai, vai, vem correndo de ser Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando na minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando na minha janela Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu já não suporto mais brigar com ela Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa, toda noite essa frescura Ela pensa que é demais que morro por ela E sofrá-lo, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um novo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais, uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais que morro por ela Estou frágil, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um novo alucinado Mais um novo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais, uma loucura Uma olhada O que ela pensa que é demais Que faz tudo o que ela quer Mas eu nem ligo pra ela Eu não sei Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela, por ela, ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que fazer amor com ela, com ela. Música Mais uma vez eu estou aqui, sozinho diante do espelho sem me entender, me pergunto e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra, mais um fim de semana sem você. Mais uma vez eu estou aqui, perdido entre quatro parentes com a solidão, o meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer, mais um fim de semana sem você. Música Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado, com quem eu divido meu tempo e o gostoso peitado, Se eu estou mais um fim de semana sem você. Música Música Mais uma vez eu estou aqui, perdido entre quatro parentes com a solidão, Música O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer, mais um fim de semana sem você. Música O que é que eu faço sem você? Música Música Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado, com quem eu divido meu tempo e o gostoso peitado, Música Se eu estou mais um fim de semana sem você. Música Música Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir, a nossa cama tá vazia, ela reclama noite e dia, falta de você aqui. Música 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 Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, eu iria voltar Pra apagar essa dor que está no meu peito a me machucar Rute de lua cheia na beira do mar, um coração na areia eu vou desenhar Só pra te mostrar, eu estou te amando Eu vou roubar um beijo, falar de amor, a emoção e o desejo tem outro sabor E o calor da paixão está me queimando Eu estou 100% apaixonado, olhos cor do céu, aviões de mel posado Com gosto de pecado Eu acender teu fogo, menina, beijar a tua boca pequena Eu acender teu fogo, menina, e te amar loucamente a noite inteira Eu acender teu fogo, menina, no escuro só galão das estrelas Eu acender teu fogo, menina, fazer da cama a nossa fogueira Não tenha tanto medo, eu não vou te perder Menina, eu te prometo um novo amanhecer E ver nascer o sol em cada sorriso Então abraço forte, sente no meu peito Coração que nunca bateu desse jeito Abre as portas do meu paraíso Vou apagar de vez as marcas do passado E viver o sonho como foi sonhado Tá sempre do seu lado Acender teu fogo, menina, beijar a tua boca pequena Acender teu fogo, menina, e te amar loucamente a noite inteira Acender teu fogo, menina, e te amar loucamente a noite inteira Deixa eu acender teu fogo, menina, fazer da cama a nossa fogueira É arder a fogueira dos teus cabelos, menina Que se derramam sobre o meu peito Quando a gente se ama Acender teu fogo, menina Quero bailar contigo a noite em goza Em mar no teu fogo, menina Quero bailar contigo a noite em goza Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Essa menina tá me dando medo Levanta cedo pra me provocar Desce a escada e logo sobe de novo Parece que tem um fogo difícil de apagar Saia curta e a perna grossa Ela se mostra pra chamar minha atenção Enquanto ela me assanha todo dia A mãe por telepatia é a minha solução Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Essa menina faz até mudo falar Faz motorista pra pegar na contramão Já fez um velho que tinha mais de setenta Pensar que tinha quarenta, quase morreu de pressão Essa menina tá me dando voz O rola rola vai acontecer Não tem hora de sair com ela E mostrar pra ela tudo que eu sei fazer Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Depois de muito tempo acordar-se Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meu quarto Se atirou em meus braços e beijou-me Como em você E mandando a paixão comigo Com delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade E repete em menos de minutos Você se transforma no mundo E logo desapareceu E repete em menos de minutos Você se transforma no mundo Você se transforma no mundo E logo desapareceu Quando acordei E não te vi E me desespero E minhas lágrimas olharam Você se transforma no meu travesseiro E eu tento mais maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordei E não te vi Viver Todo mundo Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeã Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeã Alcançando o primeiro lugar Mais um dia Ser com minha estrada E alcançar o meu domino Minhas pistas se escureceram E o final da corrida chegou Chora 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 Aquele adeus inesperado Massacou a gente É impossível ficar sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada por outro nos deixa Recordações vão chegando Logo o choro vem atrás Gente Gente Essa tal de paixão Dói 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 Vou embora daqui para sempre Já não posso te ver mais assim A mulher que mais amo na vida Já não pode viver para mim Vou partir para onde não sei Com certeza o destino quis E irei chorar a saudade Para que em teus braços outro seja feliz Se um dia sentir saudade E doer em teu coração Saberás o quanto de amei E pagaste com a ingratidão Já fizeste dos beijos meus Do carinho tão puro e sincero Eu não quero que sofras na vida O que ontem sofri não quero Se um dia sentir saudade E doer em teu coração Saberás o quanto de amei E pagaste com a ingratidão Que fizeste dos beijos meus Do carinho tão puro e sincero Eu não quero que sofras na vida O que ontem sofri não quero Já falei pra você Esse jogo de amor Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida porque a vida inteira Isso eu garanto De assistir esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ar e fogo Embate com o lindão Sem nada em comum Já me sei se te amo E amando e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se dispulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Na churrei Já paramos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ar e fogo Embate com o lindão Sem nada em comum Já me sei se te amo E amando e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se dispulso Ou pego minhas coisas Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se dispulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Certa vez no concurso de viola Eu fiquei muito atrapalhado Fui traído pelos companheiros Uns violeiros muito despeitados Eles tinham Já quase certeza Que eu ia ser o premiado Eles tinham respeito de mim Tinha inveja dos meus condenados Minha viola já estava afinada Tava tudo já bem preparado E por isso eu guardei no cantinho E esperando só eu ser chamado Só assim eu não atrapalhava Quem ainda não tinha ensaiado Todo mundo queria um prêmio Era um lindo instrumento dourado Mas porém os meus falsos amigos Tinham tudo